Oi gente, tudo bem? João Liberato e João Silva, duelo cheio de emoção no Domingão com Ruki. Os herdeiros de Gugu Liberato e Faustão se enfrentam na Batalha do Lip Sync, um momento histórico e emocionante no Domingão com Ruki. João Augusto Liberato e João Guilherme Silva realizaram um espetáculo de dublagem que foi surpreendente. Foi uma dose dupla de emoção e saudade? João Augusto, filho de Gugu, está se aventurando nos bastidores da TV, ansioso para aprender sobre produção, câmeras e iluminação. Ele não pretende começar no topo, mas sim entender o processo, seguindo os passos de seu pai. Apesar da incerteza inicial, João Augusto aceitou o desafio da Batalha do Lip Sync, superando sua timidez e surpreendendo a todos com seu desempenho. A emoção foi garantida. Se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo.